Fora aí galera, beleza? Mano aqui começando mais um vídeo de GTA V com animatronics pra vocês E hoje é dia de invadir a vila secreta dos vilões aqui do GTA V Que hoje eu tô com ela, a anime Toy Shika E eu trouxe ele, Blue Mutante, pra me ajudar E galera, nesse mapa aqui, tá escrito pra gente ir Tá vendo que tá um clima totalmente diferente Parece ser uma parada mais pegada no terror E a gente tem que ir, a gente tem que ir de arma, cara Então eu escolhi essa arma aqui pra gente ir E eu não sei porque Que isso, que isso, não tá pegando bala nele, por quê? Eu já sei por quê Caraca, não tá pra tudo Já sei por quê que a gente tem que ir de arma agora Porque vai ter vários inimigos armados nesse mapa E a gente vai ter que eliminar um por um Será que a gente vai conseguir? Será que vai rolar Blue? Bora, bora, bora Cara, eu não gosto de jogar em primeira pessoa Porque, ó, tem um carro caído aqui, ó A gente vai ter que salvar o Freddy O Freddy tá preso lá na vila E a gente tem que salvar ele Eu realmente não tô querendo ir Eu não tô, eu não tô querendo ir, cara Não, só vai explodir, vai explodir, sai Explodiu, explodiu Pegamos o Baldi, pegamos o Baldi Cadê o Blue, velho? O Blue sumiu Ele deve ter dado a volta, porque ele não entra nisso aqui Tá, tá galera, eu vou tirar um pouquinho da primeira pessoa aqui, cara Porque eu fico realmente bem zonzo com esse Com esse primeira pessoa, me dá enjoo Vamo lá, vamo lá Ó, tem um portão ali, ó Mas eu acho que a primeira pessoa a gente tem que Eu vou fazer um esforço, cara Vou fazer um esforço, galera, porque a primeira pessoa a gente Cara, que clima sinistro que tá aqui, ó Vamos tentar só Eu acho que tem cara ali Tem cara aqui, tem cara aqui Tá, tem saída aqui? Não tem Pegamos um, o que que é isso aqui? Carrega, eu já tô com o carregador, cara É porque a gente tem que ir pegando as armas aos poucos, mas Tá, peguei, 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 peguei Pra pegar a arma Opa, tô atirando, tô atirando Peguei, peguei, peguei Peguei Que? Meu Deus, tá um Hulk gigante, Hulk gigante tá ali, ó E tem essa mulher doida aqui Será que dá pra gente passar cena e vir na gente? Não, não dá, não dá Vai blue vai blue Que é isso? Não, 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 agora ferrou, agora ferrou, vou ficar zonzinho Não, eu tá saindo desistindo, cara Calma, calma, calma Acho que derrubou o Breno, derrubou o Breno Calma O que? O que? O que tem de onde você saiu? Sai, 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 sai Cadê ele, Blue? Cadê ele, Blue? Boa, Blue, boa, Blue, boa, boa, boa Calma, calma, pega ele, Blue, pega ele, Blue Pegamos, pegamos, pegamos Mas aí tá faltando a mulher de doze, hein? A mulher de doze tava pra travada lá e eu... Cadê ela? Pra onde eu tenho que ir, cara? Deixa eu tirar um pouquinho aqui Eu acho que eu tenho que entrar aqui, ó Será que o Fred tá aqui? Onde é? É pra cá? Não, não é pra cá Ó, ó, ó Quem tá atirando a gente? Ali, 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 ó Tá, peraí Vamos salvar o Fred primeiro Entra aí Ó, tem a chave do carro Caramba Caramba Será que tem que explodir? Foi, 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 foi Não, aqui tá um carro Tá Ah Eu acho que é pra cá, ó Calma, calma Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tão atirando a gente Tão atirando a gente Que isso? Tão atirando aqui Tão atirando aqui, velho Calma, calma O Fred tá ali O Fred tá ali, o Fred tá ali Já achei ele Quem tá atirando a gente? Será que é a mulher? A mulher veio atrás da gente? Peraí, vô, vô pegar o Fred aqui E aí, Fredão De boa? Que que é isso aqui? Calma Beleza, Fred Bora, vô, vem comigo, vem comigo, vem comigo Galera, já pegamos ele aqui O Blue tá lá fora Ou ele tá morto? Vambora, 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 vambora Cadê a saída? Bora, vai, vai, vai Vamo, 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 vamo Vamo, Fred Vamo, 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 Fredão Onde, onde, onde ela tá, onde ela tá? Sai, 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 sai Cadê ela? A mulher desaparece, cara Vem, 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 vem Vambora, vambora, vambora Só vamo, só vamo Galera, tá aí então, conseguimos salvar ali o Fredão Aqui na Vila dos Vilões No GTA 5 Ei, Fredão Tá de boa, né? Vambora Espero que vocês tenham curtido Se gostaram, sabe Me like, favorito Eu vou terminando por aqui Um abraço, até a próxima E Falou Bom, rapaziada, vamo ver quem deixou comentário aqui Então, no último vídeo Foi ele, vamo ver Foi ele, foi o Taqueda Taqueda Eu não vou fazer série de zombies, cara Porque É Eu já tenho uma série meio que de zombies aí Talvez mais pra frente eu faça, beleza? Então é isso É Outra coisa aqui Um salve pro Mad Max É o segundo Matheus Aparecido O terceiro O Riro, o Gustavo O quarto O Alisson O quinto Matheus Ribeiro O sexto Matheus Brown O sétimo E André Santos O Oitavo, galera Então vamo seguir-nos aqui com o Alisson É Seguido do Ed Pulse Rola Manito E também o Mad Max Já falei Sofia Salve Sofia Um salve também pro S É CJ Drowls E também pro O Coco O Coco ficou bem embaixo hoje, hein cara? Chegou atrasado no vídeo, hein? Um salve pro Josué E também pra ele O Dino Play José Henri E também Para ele A Marlene Fernandes Deve ser o filho dela Não seu nome Mas um salve pro seu filho Um salve pro O Claud E também Pro Romário Seguido aqui do Marcelo Aqui do User FNAF 2 vs FNAF 1 Já tem no canal É só procurar Marcelo É Marceli Um salve aí pra Marceli Pra Fatinha Souza E também Para a Juliana Mascarenhas Junto aqui também do Matheus Ribeiro Já falei Da Claude Do Claude Já falei também E da Juliana Mascarenhas Também Já falei Bom, galera, tá aí então Esse foi o pessoal que deixaram Comentário no vídeo passado Se você quer aparecer aqui No próximo vídeo É só deixar um comentário Maroto Nesse vídeo aqui Um like e um favorito E tamo junto Falou!